A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série Palavra, Vida e Edificação Parte 2 Título do volume 3 A Igreja, o lugar dos que amam Jesus Autor Pedro Donque Semana 4, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Sábado, remover as impurezas da vida da alma Ler com oração Quem ama a sua vida, perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á para a vida eterna João capítulo 12, versículo 25 Para que vivenciássemos a vida da igreja hoje Jesus teve de passar pela morte E em sua ressurreição a vida foi gerada Como membros do corpo de Cristo Não podemos permanecer na esfera natural De nossa mente humana Mas devemos viver na esfera da ressurreição A igreja foi gerada na esfera da ressurreição Viver pela vida da alma Implica continuar a seguir os desejos do ego Do eu No capítulo 12 do Evangelho de João Lemos Quem ama a sua vida, perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á para a vida eterna Versículo 25 Aquele que se afeiçoa a sua vida psique Vida da alma Perdê-la-á Quem abdica dessa vida hoje Preservá-la-á para a vida eterna O que isso significa? O apóstolo Paulo esclarece a questão assim Estou crucificado com Cristo Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20 O pronome pessoal está oculto Mas se o incluímos A frase é Eu estou crucificado com Cristo Aquele que creu em Jesus foi salvo E seu eu agora está crucificado com Cristo Portanto, para viver a vida da igreja Não podemos mais viver por nosso eu Ele já foi crucificado E não temos o direito de viver pela vida da alma Então, como podemos viver continuamente Pela fé no Filho de Deus? Por meio da palavra A presença do Senhor hoje Se manifesta pela palavra Viver pela fé no Filho de Deus É o mesmo que viver por sua palavra A imersão na palavra Capacita-nos a não viver mais pelo eu Quanto mais imergimos na palavra Inculcando-a em nosso coração Mais a realidade de que estamos crucificados com Cristo Será manifestada Assim é o caminho da vida da igreja Amados irmãos Não há alternativa Não há outro caminho Para viver a vida da igreja É necessário renunciar à vida da alma Por isso, disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me Mateus capítulo 16, versículo 24 O apóstolo Pedro também nos esclarece Sobre o processo da salvação de nossa alma Sois guardados pelo poder de Deus Mediante a fé Para a salvação preparada Para revelar-se no último tempo Nisso, exultais Embora no presente Por breve tempo Se necessário Sejais contristados Por várias provações Para que Uma vez confirmado O valor da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunde em louvor Glória e honra Na revelação de Jesus Cristo 1 Pedro capítulo 1 Versículos 5 a 7 Os sofrimentos E as diversas tribulações Que enfrentamos Têm um propósito Confirmar o valor de nossa fé Amados irmãos As situações de fogo Por que atravessamos Visam a purificação Analogamente Como se produz A purificação do ouro Sabemos que o ouro É submetido A altíssimas temperaturas E derrete Nesse processo Suas impurezas Mais leves que o metal Começam a flutuar Até a superfície E assim O ourives Pode removê-las A única maneira De separar o ouro puro Das impurezas É com altas temperaturas Em nossa vida Essas altas temperaturas Simbolizam as tribulações E os sofrimentos Pelos quais passamos As vezes As vezes não compreendemos As vezes não compreendemos Por que passamos Por determinadas situações Questionando por que o Senhor Permite tanto sofrimento Amados Deus tem sempre um propósito em tudo Ele deseja purificar-nos De nossas impurezas Em altas temperaturas As impurezas Sobem até a superfície E podem ser removidas Tudo isso ocorre conosco Para que o valor de nossa fé Aumente cada vez mais Para explicar Consideremos os diferentes valores do ouro Uma peça de ouro Purificada de 50% das impurezas Possui determinado valor A que foi purificada De 90% das impurezas Tem valor muito mais alto Assim como o Ourives Procura eliminar impurezas Para aumentar o valor do ouro O Senhor também trabalha em nós Para remover nossas impurezas Dando a entender Que devemos evitar viver Pela vida da alma O objetivo final De nossa fé É a salvação da alma Que Uma vez liberta por Deus Das impurezas Será completamente salva De sua vida natural Embora o Espírito Já tenha sido salvo Pela fé em Jesus A purificação Por meio de provações Visa a plena salvação Da alma 1 Pedro 1 Versículos 8 a 9 O Deus de toda a graça Que em Cristo Que em Cristo Vos chamou A sua eterna glória Depois de ter de sofrido Por um pouco Ele mesmo Vos há de aperfeiçoar Firmar Fortificar E fundamentar Capítulo 5 Versículo 10 Escreva a frase Que mais tocou Seu coração Destaque os pontos Chave dessa frase Ore de acordo Com o conteúdo destacado Esperamos você amanhã Para mais uma leitura Do Alimento Diário Baixe e desfrute Do nosso aplicativo EAD Play Disponível na Play Store E App Store A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL